Opa, esse chapéu é meu! Ah, quem chamou a cana? Tá com medo de uma revoluçãozinha, Caitlyn? E aí, Garen? Tem gritado algum nome ultimamente? Zooooooooooooooom! Você fica mais legal na foto, galãzinho. Belo rosto. Pena se aconteceu alguma coisa com ele. Eu nunca vou ser igual a esse cara. Tive uma quedinha. Até você falar com a sua arma. Armas. Que original. Vá pra onde quiser, mundo. Fora de zão. É melhor fugir, pilt. Você tá na quebrada errada, cara. Ah, que bom. Pilt, último aviso. Vaza. Você mancha a reputação de zão. Uma vez perdi o meu ratinho de estimação. É você, Rabinho? Pode ficar com a minha máquina do tempo, Urgo. Você precisa mais dela do que eu. Vou furar seu olho. Quer dizer, sua cabeça. Quer dizer, como é que você funciona? Oh, sua vendida. Esqueceu suas raízes, Vi. Você já foi mais legal. Você sempre será de zão pra mim. Um dia, você vai voltar pra zão. Então... Ah... Tempinho esquisito, né? Nota mental. Não virar um robô. Você é tudo que deu errado, hein, zão. Eu nunca vou ser igual a esse cara. Viu? Você é parte do problema. O futuro de zão está prestes a melhorar. Pensa que é zão nita? Prove. Guerra de tempo. Tomara mesmo que você não seja eu no futuro. Vai ter que fazer melhor do que isso, ô polícia. Da próxima vez, atire onde eu estiver. Tava tentando me acertar? Errou de novo, Cartola. Vai ter que me ensinar esse truque, Zil. Eu teria sobrevivido, tá? Mas valeu mesmo assim. Anjo? Eu? Sai dessa. É. Deixa o anjo trabalhar. Eu vou descansar um pouco. Eu sei que não vou precisar disso. Mas vou levar assim mesmo. Segunda chance? Achei que já estivesse na quinta. Algumas coisas realmente melhoram com o tempo. Opa! Esse treco tem um futuro brilhante. Às vezes, envelhecer tem seu lado bom. Três forças em conjunto. Encrenca em triplo. Chapéu não faz o meu estilo. Mas esse aqui é irado. Rabadon deve ter sido um cara bem legal. Apostar tudo. Bem o meu estilo. Eu compro isso e quem perde são vocês. Com unhas e dentes. Literalmente. Isso é queda, então. Esse treco me assusta. Não pode esconder seus pontos fracos de mim. Adoro atacar piltes com seus próprios brinquedos. Por uma arma em uma espada. Bem coisa de piltovense. Ah, isso congela o tempo. Interessante. Isso para o tempo? Ah, precisava mesmo de um descanso. É como se fosse feito pra mim. É claro que eu vou comprar. Já tenho idade pra comprar isso.